. 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 Padrei Madeira, aí pro Amigo Buiú, aí pra Zé Galinha, Marco da Prata, Marco da Vila, aí pro Grupo Galo de Monteiro, aí pro Monsi Sultor lá no Rio Grande do Norte, aí pro Grupo Azulão de Elite, Grupo Sumé na Pegada Livre, aí pro Grupo Gustavo Boqueiro, aí pro Primo Rossine, Rafinha Novinho, Dandão de Boaventura, vai pro Irmão Sistro Torre, aí pro Grupo Ave de Luxo, aí pro Amigo Jates, Neném, Grupo Manejar e Preservar, toda turma boa ali do Grupo Manejar e Preservar, Mousar, aí pra toda galera, enfim, vai pra todos que curta a pegada ali, vai pro Zabombeiro, Leo Boy, e a pegada dele é essa, viu, Mimoso na pegada, subiu, ficou, esse tem, onde chegar faz vídeo, viu, dê mais outro aí, ó, e tem melodia, viu, esse é o Mimoso. E aí E aí